Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora a vez da extinta, transluxo da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Infelizmente não achei nenhum arquivo sobre a sua história, se vocês conheceu essa empresa e sabe algo sobre ela, compartilha aqui conosco no campo dos comentários. Vocês podem reparar que eu coloquei nesse vídeo algumas fotos de um ônibus atualmente abandonado dessa extinta empresa. Ele é um monobloco Mercedes-Benz O371R, prefixo 1105. Atualmente ele se encontra nesse local, na cidade de Juatuba, Minas Gerais. Foto mais recente, tirada no dia 7 de janeiro de 2023. Mais um vídeo de uma empresa que já foi extinta, que vocês só vê aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe a sua opinião no campo dos comentários. Veja o vídeo de vocês. Uma presença! E aí? E aí 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 Amém. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.